A justiça decretou a prisão de 57 pessoas 42 foram presas, 15 estão foragidas Foram cumpridos ainda 61 mandados de busca e apreensão em 5 cidades de Mato Grosso, numa operação da Polícia Civil de Goiás, Mato Grosso e Ministério da Justiça Segundo a investigação, a quadrilha aplicava o golpe do falso intermediário As vítimas eram escolhidas por olheiros que conseguiam se infiltrar em grupos de mensagens de produtores rurais Eles conseguem se imiscuir, adentrar alguns grupos, principalmente de WhatsApp, de mensagem instantânea Onde são anunciados, ofertados essas cabeças de gado Nesses grupos muitas das vezes estão presentes corretores, compradores e vendedores Todos eles lícitos, todos eles legítimos de gado Os criminosos fingiam estar interessados em intermediar a compra ou venda de gado Dependendo de quem fosse a vítima De um único produtor rural de Goiás, foram negociadas 650 cabeças de gado O fazendeiro pagou cerca de um milhão e meio de reais pelos bois, que nunca foram entregues É um grupo criminoso que eles detêm conhecimento sobre esse tipo de negociação Então eles já conhecendo o mercado, conhecendo como funciona Eles vão construindo relacionamentos, no que a gente chama de engenharia social E conseguem enganar os corretores e através dos corretores chegar e acabar vitimando tanto o comprador quanto o vendedor Os bandidos aproveitam que o sinal da internet na zona rural é ruim para ganhar dinheiro Infelizmente é uma prática criminosa que ela visa também explorar esse déficit de sinal de internet no meio rural Então eles acabam contando com essa falha da telefonia para ter um pouco mais de tranquilidade na aplicação desses golpes A justiça determinou ainda o bloqueio de 833 contas bancárias para onde o dinheiro da vítima foi pulverizado Na casa de uma das investigadas, a polícia encontrou 100 mil reais em espécie Os envolvidos vão responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro Que juntos podem dar até 26 anos de cadeia Essas pessoas que emprestam conta, que vendem conta, elas sabem que essas contas são utilizadas para meio fraude Para cometimento de diversos crimes, seja ele fraude eletrônica, estelionato, até extorsões também, furtos mediante fraude Então todas essas pessoas são responsabilizadas criminalmente, inclusive pela lavagem de capital Com essa sequência de transações fraudulentas, transações financeiras, elas tentam ocultar a origem ilícita desse dinheiro